Ouviu... Chegou! Chegou. Demorou mais de um mês. Eu tive que pagar a famigerada taxa do despacho postal, mas chegou. Então se você quer aprender a economizar dinheiro, assiste esse vídeo. Eu vou mostrar desde a escolha do produto, rastreamento do pedido pelo aplicativo, até o recebimento dele. Como importar equipamentos direto da China pelo AliExpress. Solta a vinheta. E aí pessoal, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo, dando continuidade àquela nossa série sobre importação. Como eu importo os meus equipamentos. Se você não viu o primeiro vídeo da série, vou colocar um cardzinho ali em cima. Clica lá e assiste. No mínimo, você vai aprender a economizar uma boa grana. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de convidar a assinar o nosso canal. Tem um botãozinho ali naquele canto, clica lá naquele botão, assina, aproveita e já ative o sininho para ser notificado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal da 3DM. Então o negócio é o seguinte, para quem não sabe, eu tenho uma empresa de computação gráfica, 3DM. Então a gente utiliza muito equipamento de informática, placa de vídeo, computador, monitor, mouse, teclado, muita coisa. E além disso, a gente também tem esse canal no YouTube, que também consome muito equipamento. Equipamento de filmagem, de fotografia, de iluminação. Então gastos com equipamento é um dos maiores gastos que nós temos aqui na empresa. Então a gente fica tentando economizar. Então se eu for comprar tudo o que eu preciso aqui no Brasil, eu vou gastar pelo menos o dobro do dinheiro que eu gastaria se eu comprasse direto da China. Então é por isso que eu tenho essa política de compra de equipamento do exterior. A maior parte vem da China e uma parte menor vem dos Estados Unidos. E é isso que eu estou compartilhando aqui nessa série, como é que eu importo os meus equipamentos. Já falei aqui do Banggood, estou falando aqui do AliExpress, a gente também vai falar da Amazon, do eBay. Por quê? Cada um desses sites possui as suas especificidades. Lá naquele primeiro vídeo que está no cardzinho, eu explico para que serve cada um desses sites. E hoje eu vou te mostrar passo a passo, cada etapa, para você poder comprar direto do AliExpress. E na minha opinião, o AliExpress é dos melhores, porque ele possui equipamentos específicos de qualidade, se você souber escolher. O preço que é praticado lá no AliExpress é pelo menos a metade do que é praticado no mercado livre. E eu não vou falar aqui de lojas físicas, porque se a gente for entrar no mérito das lojas físicas, isso daqui custa mais ou menos um terço do preço que é praticado nas lojas físicas. Sem maiores delongas, vamos começar esse tutorial mostrando como é que a gente escolhe os nossos equipamentos lá no site do AliExpress. Eu vou fazer agora com vocês uma compra do começo ao fim. Não pense que eu vou só gerar o boleto, não. Eu vou comprar com vocês, vou gerar o boleto, vou pagar. E esse vídeo só vai terminar na hora que eu receber esse produto aqui na empresa. Então vamos lá, deixa eu gravar a tela do computador aqui. Tá gravando a tela do computador, repare aqui em cima que hoje é dia 10 de junho. Tomara que esse produto chegue rápido. Tem demorado ultimamente em torno de um mês, tá? Alguns produtos chegam em três semanas, outros chegam em um mês e pouquinho, mas gira em torno de um mês mais ou menos que tem demorado ultimamente, tá? Espero que continue assim. Primeira coisa, vamos deixar esse site aqui em português, tá? Porque se por um acaso você acessou e ele tá em inglês, é só você vir aqui nesse menuzinho e olha só, você precisa configurar essas três coisas, né? Enviar para, e aí você coloca Brasil, que é pra ele entender e já calcular o frete pro Brasil. O idioma português e a moeda já vamos deixar em real. Maravilha! Clico aqui em idioma e aí ele vai traduzir todo o site pra você. Sorte que o meu já tá todo em português, tá em real. Lindão! Nesse ponto ele funciona um pouco melhor do que o Banggood. O Banggood ele fica meio que traduzindo, usando o Google Tradutor. Aqui pelo menos eu não vejo isso. Beleza, então eu tô filmando, esse daqui é o meu setup e eu quero comprar mais um desse negócio aqui. Isso daqui em inglês se chama Friction Arm ou então Magic Arm, tá? Ele tem uma abraçadeira que ele prende bem aqui embaixo e a gente consegue movimentar isso daqui, tá? E aí eu tô usando ele pra prender o meu monitor e eu preciso de mais um desse daqui pra prender a webcam que eu utilizo pra fazer as minhas lives. E aí eu vou lá na busca e eu vou colocar Magic Arm, que é o nome mais utilizado pra esse equipamento. E olha lá, a gente já viu uma porrada de opção. E eu quero te chamar a atenção pra uma coisa. Igualzinho no Mercado Livre, você precisa ver o preço do produto e o valor do frete. Esse cara aqui tá com preço bom, né? R$43,00, só que olha só o envio dele, quase R$18,00 de frete. O preço dele não tá tão bom. Se você ver esse outro cara aqui embaixo, olha lá, R$52,00, só que o frete é grátis. Então no fim das contas esse cara aqui tá saindo mais barato do que o outro. Então presta atenção nisso. Mas olha só esse carinha aqui em cima, R$41,00, R$48,00 e frete grátis. É nóis, é esse cara aqui que a gente vai. Então bora comprar esse cara. E aí eu vou clicar aqui em comprar agora. Maravilha, ele já tem meus dados de envio aqui, que é o envio aqui pra empresa, tá? Ele já tá certinho. E aí em método de pagamento, você pode escolher boleto bancário ou cartão de crédito. Eu vou escolher boleto bancário. Então deixa eu escolher aqui boleto bancário. Já vou colocar aqui meu CPF. Maravilha, então o endereço de entrega tá tudo certo. Vai entregar aqui na empresa mesmo. O mesmo método de pagamento, eu escolhi aqui boleto bancário, frete gratuito, tananã, tananã. Ele mudou o valor aqui pra dólar. Não sei por que que ele fez isso. Mas ele mudou, R$10,00, tá tudo certo. Então eu vou clicar aqui em fazer o pedido. Bom. E jóia, olha lá, cara. Incrível isso. A gente comprando da China usando boleto bancário. E olha lá, é pelo eBanks. É uma empresa de Curitiba, cara, que gerencia os pagamentos do AliExpress no Brasil. Muito doido, né? Então já deixa eu pegar aqui o meu Internet Bank. Ó, eu uso o Itaú nesse caso, né? Mas pra pagar boleto, acho que qualquer Internet Bank serve. Olha lá, deu certo. Banco Santander e Banks Tecnologia, R$40,51. Vencimento é dia 13, mas eu vou pagar hoje, tá? Que é pra já o negócio agilizar, né? Então já vou pagar hoje, dia 10. Olha lá, carregando. Tá pago. Maravilha. Então agora nós fizemos o pedido, nós já pagamos o boleto, a gente precisa aguardar a confirmação de pagamento desse boleto, que normalmente demora aí 24 horas. E depois disso a gente precisa começar a rastrear o nosso pedido, tá bom? Então eu vou encerrando essa etapa do nosso vídeo aqui e as próximas atualizações eu vou fazendo direto da tela do computador ou com o smartphone. O Banks aqui confirmou o pagamento daquele boleto, olha lá o valor. Então já tá tudo certo, eles já compensaram o boleto, então agora fica esperando o vendedor despachar a mercadoria pra gente começar a rastrear. Maravilha. Então vamos ver como isso aparece aqui no aplicativo dos Correios. Então vamos abrir aqui o aplicativo SRO Correios e olha lá, objeto recebido pelos Correios do Brasil e a embalagem tá danificada. Olha lá, dia 2 de agosto, objeto recebido, então daqui a pouco ele tá aqui. Vamos ver como ficou essa embalagem, né? Maravilha, então a gente teve uma atualização aqui no status do nosso pedido. Então vou entrar lá no aplicativo dos Correios, olha lá, SRO Mobile, deixa eu entrar. E olha lá, aguardando o pagamento do não sei o que lá, deixa eu entrar aqui. E repare que no dia 5 a gente foi liberado sem tributação, então a gente não vai precisar pagar imposto em cima desse pedido. Foi liberado sem pagar imposto, mas eles estão querendo que nós paguemos essa taxa do despacho postal. Eu não sei como funciona isso, mas como você pôde ver nos outros vídeos aqui dessa série, nem todos os produtos pagam essa taxa do despacho postal. Eu não sei se eles fazem um sorteio, eu não sei como funciona, mas a maior parte dos produtos que a gente importa não precisa pagar essa taxa, mas de vez em quando precisa e nesse caso aqui ele foi sorteado e eles não vão liberar esse produto se a gente não pagar essa taxa, tá? Gira em torno aí de uns R$15 e a gente não consegue fazer isso aqui pelo aplicativo, a gente só consegue fazer isso pelo computador. Então eu vou mudar lá para a tela do computador. Maravilha! Então a gente já está aqui no computador e eu vou digitar aqui no Google, minhas importações. Vamos lá. E bum! Primeiro item aqui na nossa busca, minhas importações, correios, encomendas, rastreamentos. É aqui que a gente precisa entrar. Lá, a gente precisa entrar aqui em minhas importações. Se você não tem, você precisa criar uma conta, tá? Eu já tenho, mas se você não tiver, olha lá, cadastre-se no ID Correios. É site público, né? Então os caras não tem preocupação nenhuma em facilitar a nossa vida, né? Não é gratuito, você só precisa criar a tua conta. E aí eu já coloquei aqui meu nome de usuário, minha senha e eu vou entrar. Olha lá minhas encomendinhas aqui, ó. Tudo pago, entrega ao destinatário. Então tá, tudo certo. Mas aquela nossa encomenda não está aqui nessa lista. Entenda, o sistema dos Correios não sacou que aquela encomenda é minha. Então a gente vai assumir que aquela encomenda é nossa e a gente vai pagar a taxa daquela encomenda. Então deixa eu copiar aqui o número de rastreamento dela, peraí. Beleza, então eu copiei aqui o número de rastreamento da nossa encomenda e eu vou colocar em pesquisar. Ele encontrou a nossa encomenda e está com a situação aqui aguardando pagamento. E aqui do lado você tem algumas opções, tá? Você clica aqui e você consegue ver algumas opçõezinhas. Vamos ver o que é isso. A encomenda, se virar a distribuição, pagamento. E olha lá, você pode recusar o objeto, visualizar, fechar ou então pagar. Já colocaram o botãozão de pagar, show de bola. Vamos ver esse olhinho aqui que ele faz. E pum, olha lá, ele fez o download de alguma coisa. Vamos ver o que é isso aqui. E olha lá, tem todos os dados aqui do cara. O valor do bem, 2 dólares. O valor do despacho postal, 15 reais. Então isso daqui é tipo a fatura da Receita Federal, olha lá. E aqui o dinheirinho que é onde a gente paga. Então vamos clicar aqui no dinheirinho. Pagar taxas e tributos. Revisão. Então se você quiser fazer revisão é aqui. Você vai ter que fazer a revisão aí antes de pagar esse tributo. Você pagar esse tributo, você não vai poder pedir revisão aí das suas taxas. Mas aí eu vou colocar, estou ciente, está tudo certo aqui no meu caso. Maravilha. E aí você já apareceu aqui as formas de pagamento. Olha só que legal, cara. Você pode inclusive pagar com esse Visa Checkout, que é na hora. Ou então você pode pagar aqui com boleto. Então se você quiser boleto, é só clicar no boletim. Gerar boleto bancário. E vai ser 15 reais. E olha só que legal, ele já dá aqui todo o endereço. Ou então se você quiser pagar com cartão, você pode colocar aqui o número do seu cartão. E fazer o pagamento direto por aqui. O legal desse Visa Checkout é que os Correios não vão pegar o nosso número de cartão. Lembre-se que os Correios são uma repartição pública. Como toda repartição pública tem lá seus corruptos. Então fique atento aí com a segurança do seu cartão. Eu acho que isso daqui deve ser um sistema facilmente hackeável. Eu não tenho muita coragem de colocar o número do meu cartão de crédito direto aqui no site dos Correios. Não confio muito no site dos Correios não. Prefiro pagar ou com boleto ou nesse Visa Checkout. Vou pagar nesse Visa Checkout que ele é mais diferentoso aqui para você conhecer. Aparece lá Visa Checkout, insira seu endereço de e-mail. E olha lá, eu já tenho aqui um cartão cadastrado aqui no Visa Checkout. Eu sempre uso esse Visa Checkout para pagar aqui nos Correios. E está certinho. Então vamos lá continuar. Código de segurança, vamos lá. E concluir o pagamento. Pagamento realizado com sucesso. Deixa eu só falar uma coisa, às vezes aquela tela de pagamento, ela demora. Fica parado lá um tempão. Hoje, por sorte, ela foi rapidinho. Mas normalmente ela demora e você não pode sair de lá. Vai no banheiro, aproveita para tomar um café, vai fazer outra coisa e deixa ela lá. Como eu disse, o site dos Correios é tosco. E olha lá, a nossa encomenda, ela está aqui e o pagamento está confirmado. Então agora é só esperar a encomenda chegar aqui na empresa. E maravilha, vamos ver se tivemos uma atualização aqui no nosso pedido. E olha só, Magic Arm, objeto postado. E aqui tem uma falha do sistema deles. Porque se você entrar aqui, você vai ver. Ah, olha lá, objeto entregue ao destinatário. Então eu paguei aquela taxa do despacho postal e não aconteceu mais nenhuma atualização. Eles atualizaram somente hoje que o objeto já foi entregue aqui na empresa, tá bom? Então fique atento a isso, tá? Você paga a taxa, o sistema deles para de atualizar. E aí atualiza somente no momento que te entrega a mercadoria. Eu acredito que eles vão corrigir isso dentro em breve, mas você já fica antenado que isso pode acontecer, tá bom? Então eles entregaram agora o objeto aqui na empresa e somente agora que foi atualizado. Então olha só, a última atualização foi no dia 7 do 8 e somente agora, no dia 19 do 8, que o objeto foi entregue. Que epopeia. Mas está aqui, chegou. Dia 19 de agosto ele chegou. Esse daqui veio direto da China, tá? É muito comum o produto vir da Suécia. Não sei por que, eu acho que existe um hub na Suécia. Mas esse daqui veio direto da China. Demorou mais de dois meses, para ser exato, dois meses e nove dias para chegar a um tempo assim, miseravelmente longo. Mas acontece, foi bom que aconteceu aqui nesse tutorial. É uma coisa que a gente está sujeito. Os correios divulgavam aí um prazo de mais ou menos três meses. Algumas vezes demorava mais de três meses. E dessa vez demorou mais de dois. Normalmente a gente tem recebido os nossos produtos um mês, mais ou menos. Dessa vez demorou bem mais. Talvez tenha sido por conta do despacho postal. Que eu também não sei qual é a regra. Pelo visto é sorteio. Eles sortearam esse produto para receber aí essa taxa do despacho postal. A gente teve que pagar em torno de 15 reais. Mas enfim, liberaram e chegou. Mas enfim, chegou. Vamos ver se o que está aqui dentro realmente é aquilo que a gente escolheu lá no site. Ele veio inclusive com um acessóriozinho. Olha lá, você coloca essa pecinha aqui em cima da câmera. Era no cold shoe da câmera. E aí você consegue colocar outro equipamento aqui em cima. E ele tem essa articulação aqui no meio. Que aí você consegue colocar na posição que você quiser. Inclusive ele tem aqui umas outras coisinhas. Umas outras articulações aqui. Na outra ponta também tem articulação. A gente inclusive tem uma garrinha. Dá para colocar aquela garrinha aqui embaixo. Isso daqui é um equipamento super simples. Mas é um equipamento bem específico. É o tipo de coisa que a gente encontra no AliExpress. Na hora que você está produzindo vídeo para o canal do YouTube. Isso daqui é o tipo de equipamento que você usa o tempo todo. E chegou. Chegou direitinho. Exatamente o que a gente havia escolhido lá no site do AliExpress. Deu tudo certo. Demorou um pouco mais do que a gente gostaria. Mas deu tudo certo. Se você tiver uma programação e paciência para esperar. Você vai acabar economizando pelo menos metade do preço que você paga no mercado livre. Bom, então é isso. O link desse Medicare e do AliExpress estão aqui na descrição desse vídeo. Espero que esse tutorial tenha te ajudado a economizar uma boa grana. Se você acha que ele te ajudou. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo do que é muito importante para a gente. E nós nos vemos no próximo. Lembrando que nós iremos gravar ainda um tutorial ensinando a comprar na Amazon e no Ebay americano. Serão fantásticos. Para ser avisado sobre esses novos tutoriais, ativa o sininho que a gente manda a notificação para você. Um forte abraço e a gente se vê no próximo. Até lá.